Então, aqui está o cacau. Ele está bem maduro. Olha como ele é grande. E o Alberto vai abrir para a gente comer. Bom, a gente viu que na criação da garrafa da Coca-Cola, um dos criadores foi procurar, se não me engano, na enciclopédia britânica, em alguma coisa assim, como que era o fruto do Noscola, que era para se inspirar para fazer a garrafa. Aí dizem que a pessoa, por engano, em vez de ver o fruto do Noscola, viu o fruto do cacau. E pensando que era esse Noscola. Então, você percebe que na garrafa da Coca-Cola tem essas linhas, esses veios. Esses gomos, né? Esses gomos que vieram do cacau. Então, agora eu vou abrir o cacau. Normalmente, na Bahia, eu vi o pessoal abrindo. Eles usam um facão. Eles batem com o facão e quebram o cacau. Eles separam as sementes para fazer o chocolate. Esse é um dos motivos que os baianos gostam de usar facão. Eles abrem fácil o chocolate. O cacau? O cacau, não o chocolate. Deixa eu ver o que você abriu aí. Eu abri aqui e daí o fruto abre. E aqui as sementes começam a aparecer. Então, aqui sai uma parte e aqui tem outra parte. Então, as sementes ficam presas nesse talo. Lá dentro. Aí, para fazer o chocolate, eles separam essas sementes. Eles separam as sementes. O chocolate é feito com a parte de dentro da semente. Eles separam as sementes, secam essas sementes. Eles deixam para secar. Daí, eles ensacam e levam para transportar. Essa parte que a gente come... Essa poupa branca? Essa poupa branca, porque a parte do meio é muito amarga. Como é que chama? Telbroma. Telbroma. O nome do cacau é telbroma? Que é uma coisa comida dos deuses. Acho que é alguma coisa assim. O pessoal usa... Os americanos nativos usavam. Mas e aí, tá bom? Tá bom. Tá doce, não? É... Poderia... Eu já comi mais doce. Mas tá... Ele tá bom. Então, agora sou eu que vou comer. Eu já comi mais doce.